Oi galerinha, meu YouTube, o meu carrinho chegou, eu tô tão feliz que ele chegou, agora vocês vão abrir comigo, vamos abrir? O carrinho vai abrir já live, né mamãe? Não, não vamos abrir. Vamos lá galerinha, abrir com a Safira. Isso aqui ó. Faz da mais. Ai, faz da mais. Olha o que tá aqui ó. É o que tá aqui ó. Vai dar outra dúvida na pôr lá, né? Ai, tá lindo gente. Ai, tá lindo gente. Ai, tá lindo gente. Tá lindo gente, né? Ela vai ajudar a rasgar Mas ela não quer aparecer Vai, ajuda a rasgar A Safira está ansiosa, não é, Safira? Mulher, A fronteira está a terrível Mulher, Eita, que legal, minha safira! Meu carrito, meu carrito, eu queria tanto! Uh, o papai do céu preparou! Que muito sensato! Já vem montado? Ajuda aqui, tia Mar, tá montado! Galerinha, Safira tá muito ansiosa! Pra brincar, né Safira? É tudo isso! Assim é só. E a cara tá meia! Tudo bem? Tenta uma balança. muito feliz agora vou brincar com meu carrinho muito lindo seu carrinho a gente tá na casa de tia Marta vamos para casa buscar a boneca para brincar na Safira o meu vovô vai trazer o meu vovô vai trazer beijoinha beijoinha se inscreve no canal oi galerinha eu tô muito feliz meu carrinho chegou eu tô aqui pra agradecer muito a minha tia Marta gente eu amo muito ela e meu filho que me deram esse carrinho olha gente agora eu tô brincando aqui com ele olha gente ele faz assim como vem assim vai empurrar assim vai trazer um barulho com a roupa tchau gente beijão tchau tchau gente gente se deu joinha se inscreva no canal tchau gente beijão